Bem pessoal, estamos aqui com o professor Leandro Melo, treinador do time do Luiz Sousa, que ganhou hoje, e o Mahavansha Moura Zazeno. Qual a sua avaliação hoje do jogo e da sua equipe? Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aí para a VRTV. Hoje a gente, um jogo muito consistente para o nosso time, a gente sabia o que precisava desse resultado, a gente veio de um placar adverso contra o campo grande, e o time estava muito concentrado. Tivemos a felicidade nossa e a felicidade deles de ter um jogador expulso no início do jogo, facilitou um pouco para a gente. Tivemos dois pênaltis que a gente não conseguiu concluir, mas o importante foi a vitória, para dar força para o time, continuar no campeonato, e agora trabalhar durante a semana para o próximo jogo, que é domingo. E o jogo foi muito intenso, vocês conseguiram imprimir uma bola pela Universidade do São Paulo. Qual é a análise que vocês fazem? Vocês acham que com esse time, com essa intensidade, dá para chegar? Essa é a metodologia do nosso jogo. Bola do pé em pé e usar a velocidade de múltiplo terço. É esse máximo de trabalho. O time joga assim desde o ano passado. Essa metodologia do clube mesmo. E a classificação, né? Essa vitória consegue chegar mais perto dos grandes, chegar mais perto da liderança. Você acha que isso motive a equipe? Ah, sim. Vitória sempre é motivacional para todo mundo, né? Ninguém cresce na derrota, só na vitória. E sempre dá bom estar pontuando para a gente estar sempre lá na frente. É a quarta rodada agora, o campeonato ainda está muito embolado. E a gente espera manter sempre ali entre os quatro, até o final.